Olá a todos os Caleb aqui do Porto, do Grande Norte, eu estou aqui no Cenáculo do Porto e quero fazer um convite para todos vocês que pertencem aqui ao Grande Porto, Caleb da região de Matosinho, Caleb da região de Famalicão, Caleb de todo o Norte, para que nesse domingo, às 9h30, numa reunião especial com o senhor Bicho Macedo. Olha, é algo muito especial que você não pode perder, o senhor, a senhora. Eu tenho aqui o pastor Felipe, eu quero falar para o senhor, uma certa vez eu estava conversando com o senhor lá em Sergipe, vizinho da minha sogra, e eu perguntei a ele qual era o maior sonho dele. Ele falou assim, pastor, eu tenho dois sonhos, um é pisar na Terra Santa e o outro é assistir uma reunião presencial com o senhor Bicho Macedo, lá em Sergipe, ao que ele nunca tinha assistido uma reunião. E o povo do Norte está de parabéns, porque nesse domingo, às 9h30, o senhor Bicho Macedo vai estar ali naquele altar, abençoando todos os Caleb, todo o povo do Norte. Você não deve perder essa oportunidade. Inclusive também os evangelistas, né? Exatamente. Olha o que o senhor falou. Esse senhor nunca tinha assistido uma reunião com o senhor Bicho Macedo. E tem até hoje, gente, o pastor Hélio, que nunca teve essa oportunidade. E o povo aqui do Norte, os calebes, os evangelistas, os jovens, todos estão tendo essa oportunidade de assistir essa reunião com o senhor Bicho Macedo nesse domingo. Vai ser um dia memorável. Vai ser um dia marcante. Olha, o Espírito de Deus, assim como ele desceu sobre o cenáculo, ele vai descer sobre aqui o cenáculo do Porto. E uma palavra que o bispo vai dar, uma palavra, uma direção, vai mudar a vida dessa pessoa. Então, todos os calebes aqui do Norte não podem perder a oportunidade de estar nesse domingo, especialmente às nove e meia da manhã. Quantas pessoas dizem assim, ah, eu perdi tantas oportunidades. Por favor, não perca essa nesse domingo às nove e meia da manhã. Na rua? De Egas Muniz, número 485. Não deixa chuva, não deixa o frio, não deixa nada lhe impedir de vir. E se você é um calebe que não tem condições de chegar até aqui, nós podemos até arrumar um veículo, uma boleia, para ir te buscar, para você não perder essa oportunidade. Né, pastor? Olha o quanto é valiosa para você essa oportunidade. Então, um lugar desse aqui, ó, é para você e a sua família.